Por que eu tô no coração, palpitas sem saber, E todo amor é ilusão, melhor é não querer, É melhor buscar em outro amor, a aventura que este não te deu, E a vagar sem ódio ou amargão, a lembrança de quem já se esqueceu, Porém, meu pobre coração, se um dia ele voltar, Repete com toda emoção, aquele palpitar, E vive todos os momentos, com a mesma fiel adoração, Por que tu és mais dele, coração? O que tu és mais dele, coração? Porém, meu pobre coração, se um dia ele voltar, Se um dia ele voltar, repete com toda emoção aquele palpitar. Amar, vivi todos os momentos com a mesma fiel adoração, porque tu és mais velho coração. Amar, vivi.